Leonardo Filomeno, você dorme bem? Eu durmo no... Ah! Eu durmo bem, mas talvez... Foi uma pergunta? Você ficou chateado? Não, não, eu engasguei. Ah, tá. Eu durmo bem, mas talvez as pessoas ao meu redor não durmam tão bem assim. Mini curiosidade sobre o manual. A gente fica... Das várias viagens que já fizemos juntos pelo manual. Várias, né? Sim, sim. Teve só uma, que a gente teve que dividir o quarto. Lá pra Florianópolis. Foram camas de solteiro no mesmo quarto, que acham que a gente é um casal. Eu não dormi por causa do Dão. Verdade. Eu não dormi por causa do Dão. Sério, o cara ronca. Naquela época eu tava roncando mais ainda. O Leonardo ronca com uma força, que eu acordava com o ronco dele, achando que tava me matando com uma moto. Eu ronco na ida e na volta, né? Nossa! E quando eu tô roncando, eu paro de respirar. Sério, eu tinha que acordar pra falar, Léo, ou você para de roncar, ou eu não durmo. Não, essa foi a coisa bonita que você falou. Você me deu uma pesada nas costas, só pra eu acordar. Justo. Eu precisava dormir 20 minutinhos, cara. É difícil. Mas, hoje o nosso vídeo aqui é um oferecimento da Incrível Cueca Store, que está oferecendo um cupom com 15% de desconto em todos os seus produtos pra quem é nosso inscrito, pra quem segue o nosso canal. É só ir lá no site e botar o cupom MHM e você ganha 15% de desconto na compra das suas cuecas, das suas samba canções, das suas ceroas, das suas sungas, bermudas e dos mais diversos produtos que eles vendem lá na Cueca Store. E por que a gente tá se entrando na Cueca Store aqui? Porque hoje a gente vai fazer um vídeo sobre dormir bem. Dormir bem eu acho que é importante pra você estar o quê? Recarregado. Ter energia, né, velho? Disposto no dia seguinte. E estar pronto pra encarar os desafios da vida. Então, Leonardo Filomeno, conte pra mim. Qual a sua primeira dica pra dormir bem? Por muito tempo, quando eu era jovem, consumia bebida alcoólica, dormia. Você apaga, só que você acorda muito, 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 muito ruim. Eu descobri que se eu não consumir álcool ali próximo na hora do horário de dormir ali, eu durmo melhor. Evito também cafeína, cara. Porque o café, ele deixa meio acordado. Então eu deitava na cama e demorava pra dormir. Quando eu reduzi o café, eu comecei a dormir melhor. Então pra quem quiser dormir bem, a dica é evitar o goró e evitar tomar o cafezinho ali antes de dormir. É porque tem gente que fala assim, não, cerveja é ótimo pra dormir. Só que é um sono que você acorda pior do que você foi dormir. Não, acorda ressacado, pra dar certo, tem que acordar pra ir no banheiro, né? Evitar goró, evitar cafeína, evitar refrigerantes também, porque vários refrigerantes tem cafeína na sua base. Evitar energético, acho que é meio óbvio. É, porque acho que é difícil, porque você não pega no sono, que é pior ainda quando é cafeína, entendeu? Bebida até se você pega no sono, bebe girando, tá ligado? Você sabe, você toma, tá no teto, você tá no chão, clássico. Só deixa eu descer. Até mesmo que eu passei mal os atos, que eu agarrei nas beiradas da cama. Eia, eia, eia. Não sei o que é, mas eu falo, para, por favor. Vou dar uma dica de ouro aqui, uma dica claçuda. Pra quem não sabe, nós somos animais, e a gente foi criado ali de acordo com certas condições, mas a civilização, a humanidade, os avanços tecnológicos, predisporam a gente a outras condições, que não são as condições a qual o nosso corpo foi feito. Isso cabe muito quando a gente fala a respeito de luz. Então, nossos antepassados, nossos seres ancestrais, os homens das cavernas, até mesmo até a Idade Média, conforme ia chegando a noite, tinha menos luz, porque o sol ia sumindo, e as cidades ou as cavernas, as árvores, sei lá, os caras viviam, ia ficando mais escuro. Então, ia chegando a hora do ciclo do sono, então você não tinha contato direto com luz. Então, seu corpo já ia tirando o pé do acelerador, você já ia se acostumando que agora é aquela hora de dormir. No jeito que a gente vive hoje, a gente tá o tempo todo com luz. Tem luz na casa, tem luz na cidade, tem luz no autódromo. TV, seu larga. Então, você tá o tempo todo com luz, e uma hora você fala, ah, vou dormir. Desliga a luz e vai dormir, e, meu, é óbvio que não vai virar uma chavinha ali. Uma dica que eu ouvi outro dia muito boa é, conforme for chegando perto o horário de você dormir, você ir reduzindo as luzes que estão ligadas na sua casa, desligar o celular, reduzir o brilho do celular, o brilho da tablet, desligar a televisão, desligar as luzes do quarto. Às vezes, você ir tomar um banho no escuro, tipo, você deixa só pequenas luzinhas acesas, tipo, toma o seu banho no escuro, que o banho já é aquela aguinha quente, que já te relaxa, te deixa bem light, mas com tudo escuro, então o seu corpo, ele vai entrando num modo, que na hora que você for deitar na cama, não é o impacto do tipo, ah, deitei na cama, desliguei todas as luzes, entendeu? Você já foi deixando o seu corpo já... Eu aprendi isso na prática. Como agora tem um pequeno... Ah, tá. Na prática, porque não tinha luz na minha casa. Tem o pequeno Bernardo e me ensinaram que... Quem é o pequeno Bernardo? É o meu filho, meu filho lindo. E eu descobri que, pra fazer ele entender o que é dia, o que é noite, que é importante que ele durma bastante à noite, e o dia ele fica um pouco mais alerta, é ir fazendo isso, ir fechando as janelas, e deixando uma situação ou ambientes mais escuros. Então, isso funciona mesmo, porque se você condiciona uma criança, você pode muito bem ele fazer com você. Uma dica que funciona muito bem também, é você tentar desligar os aparelhos, se for uma régua, você sabe quando você tá na casa, e tem todas aquelas luzinhas ali, tem um botãozinho vermelhinho da net, botãozinho vermelhinho da TV, do Playstation, o Playstation você deixa o controle carregando, fica uma luz vermelha. Tem luz que fica piscando, o cara que inventou isso, tá tirando com a tua cara, tá ligado? Porque é tipo, meu, um alerta que fica direto. Uma outra coisa muito boa, que eu deixei de fazer, é, às vezes eu ficava com, ia deitar, pegava o celular, ia ficar rodando, ou, a gente recebia mensagem, que o celular já caiu na tua cara? Nós já dormíamos, a gente trocava muita ideia, né, tipo, ah, precisa fazer isso à noite, não sei o que, e eu comecei a perceber, que aquilo me deixava muito alerta, muito ansioso, e não fazia eu desligar, tá ligado? Então, eu passei a, tipo, eu vou dormir, pego meu celular, eu desligo, deixo no silencioso, no modo avião, deixo, tiro de perto, porque se eu ver que tem coisas pra fazer, eu fico começar a pensar no dia seguinte, nas coisas que eu tenho que fazer na rotina desse seguinte, cara, eu não durmo, cara. Cara, eu tenho um truque pra você pegar no sono rápido, um baita de um truque, que eu aprendi com um ator famoso, mas antes de dar esse truque, quero avisar que se você vai dormir, nada melhor do que você usar roupas prontas, propícias pra se dormir, se você acessar lá, cueca store, você vai ver samba canções, samba canções? Canções? Samba canção. Que é um jeito gostoso ali, você pode dormir com uma cuequinha por baixo, ou pode dormir com um meninão solto mesmo, e ainda pode dar um dormir de conchinha, com uma patroa, com uma patroa, pode achar serola, 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 ou famoso mijão, você escolhe como você pode chamar, fale serola, serola, que é gostoso ali pra você mora no sul, mora onde tá muito frio, um dia mais frio, um bom lugar pra ler um livro, cuequinhas de seda, só caro cuequinhas gostosas ali pro calor, então, tem diversos produtos aí pra você usar, de pijamas também, então, a gente vai deixar o link com todos esses produtos aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você usar o cupom MHM, você ganha 15% de desconto em qualquer compra no site, aproveita, usa a melhor roupa pra você dormir, principalmente no inverno, você acorda com frio durante a noite, meias né, meinhas ali, tá nada melhor que você dormir, bem agasalhado, bem bonitinho, e vou dar mais dicas de ouro. Quando você tá nesse estado que você falou, de você tá pilhadaço, de você tá muito estressado, muito pilhado, tem umas técnicas, eu vou dormir às vezes muito pilhado, eu pensei uma parada minha, e eu tentei várias e nada funcionava, tem gente que fala pra você ficar fazendo conta, tipo assim, tenta recitar a tabuada dos sete, não, eu começava a ficar estressado, eu acordava e ficava na calculadora, tá ligado? Porra, quanto que é? Que virava um desafio pra mim, tá ligado? Tem cara que fala pra você ficar repassando o seu dia, mas é como eu treto muito ao longo do dia, você vai ficar mais estressado aí. Mais um dia, eu ouvi uma entrevista do Fábio Porchat, aqui, esse é um cara muito acelerado, e ele deu a diga, e eu falei, pô, ele falou, os caras perguntaram, você dorme bem? Então eu durmo muito bem, porque eu achei uma técnica, eu falei, pô, esse cara é um maluco, e eu acho que eu sou tão maluco quanto ele, vamos ver qual que é a técnica dele. A técnica é assim, toda vez que você for tentar dormir, e você não conseguir, isso aqui vai funcionar mais ou menos como um momento de meditação, você vai fechar os seus olhos, vai desligar as luzes, tudo mais, e você vai começar a lembrar de uma casa, não pode ser a sua casa, não pode ser uma casa que você vá todos os dias, que você vá sempre, tem que ser alguma casa antiga da sua infância, da sua adolescência, ou uma casa que você frequentava anos atrás, que você não vai mais. E aí, você deve relembrar passo por passo, detalhe por detalhe daquela casa. Então você vai pensar, como é que era a porta de entrada daquela casa? Ela tinha capacho? Como é que era a maçaneta? Quando você abria a porta, tinha alguma mesa na sua esquerda? Tinha alguma mesa na sua direita? Como é que era o chão? Como é que era o teto? E aí, o exercício mental é você se imaginar, caminhando por dentro dessa casa, tentando lembrar, cômodo por cômodo, imóvel por móvel, como é que é aquele ambiente. Cara, essa parada funciona sempre. Calma aí que eu tô lembrando a casa da minha avó. Você vai dormir daqui a pouco. Tá de óculos aí, então a gente não vai. Você não entra num estado de... você fica imaginando as coisas. E não é pra você lembrar de histórias, não é pra você lembrar de coisa, é pra você tentar lembrar do lugar. Tipo, meu, eu tenho uma TV. Como é que era o móvel da TV? Você vai descrevendo as coisas na sua mente, né? E tipo, isso aí você vai entrando num estado, tipo, mais calmo, e você vai meio que desligando, tá ligado? Isso funciona muito bem pra mim. Uma última dica que eu uso pra dormir, eu uso... Meu quarto, ele tem uma varanda e bate muito sol direto e, meu, não dá pra porcutina, então eu vou ver uma luz muito forte de frente. Uma coisa que funciona pra mim é usar aquelas coisinhas... Tá aí, o macaco, passa aí pra mim o coisinho de tapa-olho aí? Moleque, isso aqui é muito frimeza, velho, eu dormi com isso daqui. Direto durmo com isso daqui, cara. Pra impedir o sol. Pra impedir de entrar... Eu tenho esse meu box porque sou um idiota. Mas eu durmo com isso daqui, cara, isso aqui é muito bom, porque evita de entrar a luz do sol, evita de, tipo, de entrar uma parada. O único medo é que tem várias vezes que eu acordo, eu acho que eu tô cego. Já deu como aconteceu alguma coisa, eu levantar... Ah, meu Deus, não tô chegando lá. Já aconteceu, tipo assim, deu um barulho na sala, eu levantar correndo e esqueci que tava com isso na cara, tá ligado? Isso foi... Por que você tá rindo aí, otário? Agora virei o demolidor? Você é muito otário. Não, você toma um susto, eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu não tô vendo? Ah, tá. Mas isso funciona muito bem pra mim. Essas são meus truques aqui. Não trouxe muitas dicas. são dicas funcionais, amigo. Você é uma dica sua mais pra dar? É evitar bater a feijoada à noite. Que susto que você picou. Não, dizem que fazer um sexo ali antes de dormir deixa você mais relaxado. Você pode testar. Tem umas minas aí que você fica... Não é aquele sexo que o sexo é masoquista, né? Você quer só passar um bandezinho, jogar uma água oxigenada, fazer um sexo. Tomar um ponto. Se você não tem uma amiga, uma companheira, você pode usar meus dedinhos. Seus dedinhos? Tá oferecendo o seu serviço, chapa. Não, não, não. Mas o seu, o dele. Os meus são. É isso. É isso. Então, bons sonhos. MHM na Quart Store. 15% de desconto. E é nóis.